Oi meus amores, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Se você é novo por aqui, eu me chamo Giovana, mas pode me chamar de Gi. E no vídeo de hoje, vou compartilhar com vocês mais comprinhas pro meu estúdio, que eu estou prestes a abrir. Tem outras coisinhas que são poucas, que não é especificamente para o estúdio, mas sim pra trabalho. Então eu quero compartilhar com vocês. Tem produto, tem acessório, tem móveis, tem de tudo um pouco. Então não perde, assiste esse vídeo até o final. E durante esse vídeo eu vou largar, é o meu arroba do meu estúdio pra vocês. Lá eu tô compartilhando. Olha a Luna aqui. Ai meu amor, dá pra ver o pessoal. Porque eu já tô compartilhando os resultados dos cabelos lá. Vou começar a compartilhar dicas com frequência também. Bastante conteúdo pra vocês lá e no meu Instagram também. Eu vou começar pelos produtos. No caso, os produtos para o estúdio, que tem também os produtos da Gold que eu recebi. Produtos eu já testei todos, então já vou até falando o que eu acho aqui pra vocês. A primeira vez que eu procuro uma empresa de produtos profissionais de salão, né? Então eu tô começando, gente. Então eu quis apostar em primeiro lugar. Foi na Tocos. Acho que é assim que se pronuncia. Eu comprei, foi um cronograma. Eu apostei no de 500, 500 gramas. Pra ver se eu ia gostar, né? E são mega cheirosas essas máscaras. Reconstrução, hidratação e nutrição. São veganas e acredito que não testadas também. E comprei essa duplinha aqui de shampoo e máscara pros processos químicos. Ou seja, o shampoo pré-procedimento, pré-alisamento. E o tratamento repositor hidrogênico. A máscara eu já testei depois de uma coloração, mas ainda quero testar depois de alisamento. Por alguns acessórios. São quatro escovas de diversos tamanhos. Então desde a menor até a maior. Vou ver se eu consigo uma fotinho ou um videozinho mostrando elas mais de pertinho pra vocês. Mas aqui, ó, gente. Essa é a maior. Aqui de silicone. Então ela fica bem firme na mão. Eu gostei. Essa cor eu achei lindíssima. Essa é a 53. A 43. A 32. E a 25. A menorzinha de todas. Presilhas eu comprei bastante. Gente, comprei 12 presilhas no modelo Jacaré. Eu achei essa com uma qualidade maravilhosa, ó. Tá? Então ela vai fazer a curvinha até se encaixar num cabelinho. Achei bem firme. Uma qualidade muito boa. E eu comprei elas na Shopee. 12 presilhas no modelo Bico. Essa daqui, gente, eu achei uma qualidade muito ruizinha. Muito frágil. Então já não diria que eu compraria de novo, tá? Eu achava que ia ser melhor, mas ela é muito friozinha, sabe? Mas eu ainda não testei. E mais 12 piranhas, ó. Um modelo tradicional de salão. Aqui eu já tirei duas. Duas não. Três. Vem seis em cada pacotinho. E eu gostei, gente. Comprei uma balança pra medir a tinta, pra medir os produtos. Descoloração. Rosa, gente. Então não é uma balança qualquer. É lindíssima, gente. Olha isso. Ai, que linda. Pink, né? Ela já vem até com pilha. A balança é legal, né? Mas isso aqui é melhor ainda, né? Ai, que coisa boa. Eu tenho que me segurar cada vez que eu mexo nessa balança pra não estourar tudo, né? Pra ficar bem protegida. Já nessa caixinha aqui, veio uma tesoura desfiadeira. Também dentada. Chamam de várias formas. Fio desbate 6. É da Marco Boni. Eu já testei. Foi paint dessa marca e eu tinha gostado bastante. Então fui lá e apostei de novo nessa marca. E ainda apostando mais nela, comprei, foi, 7 pentes de carbono. Como assim, Gi? Que é a prova de calor. Ou seja, posso usar com secador, com chapinha. Então são pentes de carbono antistático. Desde os mais fininhos aos mais larguinhos. Gosto bastante quando eu vou fazer um penteado com esse aqui, que aí tem a pontinha. Esse aqui tem bem pertinhos um do outro. Tem esse aqui. Separador de mechas. Design exclusivo. Tripla camada de dentes. Ideal para dar volume ao penteado. Também tem esse bem tradicional. Mais esse daqui pra corte, que eu gosto bastante. Tem deduz mais larguinhos, aí vai ficando mais próximo. E esse daqui que eu gosto de usar. Esse daqui foi o único que eu estreei. Aí eu coloquei aqui de volta no saquinho pra vocês verem. Esse daqui eu gosto bastante, que ele não é nem muito largo, nem muito próximo. Pra fazer a aplicação da fioterapia, que é o alisamento que eu trabalho. Vou até deixar um trechinho de um vídeo de alisamento aqui pra vocês. Que eu fiz um resultado. Esse suporte de orelha, pra proteger das temperaturas. Mas a cor não fui eu que escolhi, né gente? Óbvio que não. Porque eu tô apostando no rosinha ali, no douradinho. E assim vai. Mas isso daqui veio com o meu lavatório portátil. Tô olhando porque ele tá aqui bem na minha frente. Eu vou ver se eu faço um videozinho. Mas eu acho que eu vou deixar mesmo o vídeo montando ele. Ele veio também com suporte pro pescoço, pra ficar mais confortável. E também com uma embalagem ali pra colocar produto. Ainda não coloquei produto nenhum, porque eu não sei se eu coloco shampoo ou condicionador. Eu acho que vai ser condicionador. Eu comprei 20 toalhas. Então veio 10 branquinhas e mais 10 pretinhas. As pretinhas é óbvio que eu vou usar é pra quando eu fizer uma coloração, né? Ou até mesmo uma descoloração. E ó, as branquinhas pros tratamentos, né? Pra lavagem em si tradicional. Assim, gente, eu não sei se eu compraria de novo, tá? Eu achei pequena. Mas ela se encaixa bem ali num cabelo grande. Que eu já peguei cabelo longo pra estrear ela. Mas... Ai, gente, eu acho que não vale a pena. Eu achei ela muito fininha. Então ela molha com muita facilidade. Então quando eu vou botar ela ali. Lavei com shampoo, coloquei. Daqui a pouco eu tenho que colocar na hora da finalização também. Já não dá. Eu acabo pegando outra toalha ainda. Então não. E achei ela um pouquinho transparente. Ou seja, por isso que eu achei ela fina, né? Mas por enquanto vai ser isso aqui. Comprei o carrinho auxiliar. Que eu também vou deixar um videozinho montando ele aqui pra vocês. Pra me facilitar, né? Facilitar a vida de uma cabeleireira. Então tem suporte ali pro secador. E tem quatro prateleiras aí contando com a primeira. E o último, cinco. Confesso que foi chatinho de montar. Ela não tava querendo ficar bem firmezinha. Também comprei, foi, toca de cetim. Eu comprei, foi, doze em atacado. Por quê, gente? Sempre que eu atendo uma cliente, eu indico toca de cetim. Porque é vida. Porque aí ela se queixa. Ai, eu acordo com o meu cabelo já tô bagunçado. E isso aqui vai facilitar a tua vida. Ai, tô com quebra capilar. Vai te ajudar também. Vai evitar o embaraço. Evitando o embaraço. Vai evitar a quebra. Mas é claro que outras coisas também trazem a quebra. Então sim, comprei as toquinhas. Porque eu tô sempre indicando pra vocês. E aí vocês me perguntam, aonde eu compro? Aí eu falo, ó. Tá o lugar? Ah, na internet. Ou seja, eu tava indicando fazendo marketing. E muitas vezes eu não tinha ali pra vender pra vocês. Então agora eu tenho. Então tem aquela vermelhinha com preto. Tem essa rosinha com preto. Que é a que vocês mais estão gostando. É a que eu mais tô vendendo. E tem também essa marrom aqui, lindíssima, gente. Com preto. Eu peguei pra mim, que eu tava precisando, né? Porque eu já tava há 4 anos com a minha toquinha de cetim. Que sim, dura bastante. Aí eu peguei, foi uma vermelhinha com preto. Eu tô gravando esse vídeo numa segunda-feira. E a minha cadeira chegou no sábado. Demorou o quê? 4 dias pra chegar. Que sim, eu comprei pelo Mercado Livre. Foi a minha cadeira e o meu mocho. E tem também um suportezinho ali de encosto. Pra quando a cadeira deitar. Então sim, até então, a última coisinha que eu comprei. Que ainda não acabou. Eu tenho que comprar outras coisas. Mas sim, foi a última até então. 2 dias atrás ela chegou. Que foi a minha cadeira. Então, é essa daí. Lindíssima, gente. Muito confortável. Acertei em cheio na cor. Eu ainda tava meio indecisa. Se eu ia no pink, né? Porque eu tô seguindo rosinha. Mas eu acho que eu vou nos mais delicados mesmo. Que nem na hora da toalha. Tinha a opção de toalha pink também. E eu tava assim. Eu vou ou não vou? Eu pensei assim, tem muitos estúdios, muitos salões de beleza. Que tem, que trabalha ali, né? Segue o rosa pink. Então, quer saber? Eu vou fugir um pouquinho desse padrão. Então sim, tô apostando. Então, é nos rosinhas mais claros. Apostei no rose gold. Eu tava com essa blusa. Eu nem sabia que a cadeira ia ser tão parecida com a minha blusa. Foi muita coincidência. E depois, por coincidência também, eu inventei de comparar a minha logo com a cadeira. Também ficou combinando. Gente, vocês não têm noção do como eu tô feliz com essa conquista, com tudo isso. O que vocês acharam? Já deixa aqui nos comentários. Agora vamos pros produtos da Gold. Gold Spell. Sim, é a marca que eu trabalho. Sou influenciadora da marca. Acho que foi quinta ou sexta, chegou pra mim essa duplinha de lançamento. De shampoo e condicionador DNA Plex. Testei, foi hoje. Gravei. Quero fazer um videozinho ou postar nos stories pra vocês. Então já me segue lá no Instagram. Lá eu mostro tudo em tempo real. No dia que chegou, eu já mostrei. Esses produtos aqui do salão chegaram, eu mostrei. As comprinhas chegaram, eu mostrei. Nos stories. Porque nem sempre eu consigo fazer um vídeo muito rápido aqui pra postar no YouTube. Porque pra fazer um vídeo aqui pro YouTube, eu acabo deixando acumular um pouquinho as comprinhas, né? Então sim, muitas coisas daqui eu comprei no mesmo dia. Mas não chegou no mesmo dia, porque eu comprei em lojas diferentes, né? Então é importante que você me siga lá no Instagram. Lá a gente se conecta mais, porque eu mostro a minha rotina. Eu mostro os produtos que chegam. Eu dou dica pra vocês. Aqui no YouTube eu também dou dicas. Mas é com uma frequência menor, né gente? Porque dá muito trabalho aqui editar vídeo. Eu levo tempo. Eu não sou um robô. Eu não sou uma máquina. Então sim, eu tô voltando aqui pro YouTube. Vou tentar postar de 2 a 3 vídeos longos, tá? Longos eu digo 10, 15. Esse vídeo vai ser mais longuinho, né? Eu sei. Porque é muita coisinha que eu comprei. Graças a Deus, com o meu esforço. Mas é essa média de tempo que eu deixo os meus vídeos longos, tá gente? Às vezes acaba sendo mais, às vezes acaba sendo menos. Já no Instagram, eu tô todos os dias ali nos stories. Todos os dias postando vídeo pra vocês. E aqui no YouTube não é só os vídeos longos, tá? Eu posto também mais os vídeos curtos. Então já se inscreva aqui no canal, ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo que eu trago aqui pra vocês. Compartilho tudo com vocês. Não só com o Instagram, tá? Que inclusive muitas dessas comprinhas já estavam no seu devido lugar. Mas eu fiz questão de tirar tudo do lugar pra vir aqui gravar pra vocês. Mas enfim, a linha DNA Flex é de reconstrução. Mas eu senti também uma hidratação. E até então é uma das minhas linhas favoritas da Gold. Outros produtinhos que chegaram foi os caseirinhos que mudaram de embalagem. Antes ele era tipo embalagem de pó compacto. Não, eu falei errado. Tipo de pó, sabe? Então, ele era bem pouco titinho, né? Mas a quantidade eu acredito que seja a mesma. Só mudou o formato mesmo, ó. Ficou lindíssimo, gente. Achei bem chique. Gostei bastante porque acaba seguindo um pouco o padrão da Gold, né? O que mudou mesmo foi aqui em cima, ó. Mas a tampinha é a mesma coisa. Aqui ficou mais pontudinho também. Muito cheiroso o de mel, o caseirinho de mel. Hum, bem cheirosinho. Eu sou péssima descrevendo cheiros, gente. E tem o caseirinho de rícino também. É muito gostoso também, mas eu ainda prefiro o de mel. Ele lembra um pouquinho, pouquíssima coisa, gente. De fundo mesmo. Quem tava acostumado, quem é acostumado a mexer com óleo de rícino, vai se dar de conta. Já quem não sabe o que é um óleo de rícino, nunca passou um óleo de rícino no couro cabeludo, no pão pimento, nem vai reparar. E vai muito elogiar esse cheirinho aqui, que inclusive é muito bom, tá? Mas lembra, assim, um pouquinho o óleo de rícino. Que inclusive, deixa eu perguntar pra vocês, vocês querem que eu traga um vídeo falando por que eu não faço mais receitas caseiras? Não é que eu não faço, gente. Volta e meia, você tem muita vontade, eu faço. Mas, né, só pra deixar claro aqui pra vocês, se tem alguma receitinha que vocês querem que eu teste, deixa aqui nos comentários que eu trago. Porém, o que eu vivia fazendo, que era uma receitinha de óleo de rícino, eu já não pratico mais, gente, porque eu sei que tem produto com esse ingrediente, facilitando o meu tempo. Mas se tem algum produtinho que vocês querem, que eu teste, um ingrediente, né, de receitinha caseira, eu posso trazer aqui pra vocês. Mas os que eu já testei, eu já testei, gente, aí não dá pra contar de fazer de novo, porque acaba atrasando um pouco a minha rotina, né? Tenho outras coisas pra fazer, mas vocês entenderam, né? Então, esses dois caseirinhos aqui, com as embalagens lindas de lançamento, a embalagem em si que foi atualizada. Agora, são duas coisinhas, que como eu disse pra vocês no início, não é necessariamente, né, e não é, né, pro estúdio, mas sim em questão de trabalho, que foi esse fone, que eu peguei bem baratinho, acho que 22, por aí. Está aqui o fonezinho, ó. Na verdade, aqui o suportezinho, né? Mas os fonezinhos em si são esses, ó. Um, dois. Eu confesso que eu achei grandinho, pesadinho, de certa forma, né? Eu nunca tinha usado desse sem fio. Ah, mas eu acho tão grandinho pra deixar na orelha. Ah, eu acho que pesa e acaba caindo. Eu achei, assim, chatinho, sabe? Não sei, gente, eu acho que eu não compraria de novo. Mas o som em si é bom, assim. Não é uma coisa que eu use com tanta frequência, porém, quando eu tô em um lugar público, às vezes eu quero editar um vídeo, e não dava, por causa de questão de som. Ou eu não escutava o que eu tava falando, ou eu ficava com um pouco de vergonha. Depende do ambiente, né? Mas, enfim, gente. Aí eu tava sentindo falta, postei num baratinho. Aqui na minha cidade eu só via de 100 a 150, 180. E, enfim. Mas pro valor, gente, quer saber? Acho que vale a pena. E aí eu sempre deixo fora, porque eu reparei que se eu deixei paradinho aqui, a bateria vai diminuindo. Eu deixei, acho que uma hora, duas horas, tinha diminuído um pouquinho. E eu, vamos testar, deixar fora. Mas, enfim. Aí vem o carregadorzinho também, o cabinho pra carregar. Mas, gente, pro valor, eu acho que tá ótimo, sabe? Eu só tenho que me adaptar a usar ele, e ele ficar firmezinho ali na minha orelha. E outro equipamento, pra questão de gravação, de vídeo, é esse suporte aqui, a prova de água, né? Que protege da água. Ó, dá até uma travinha. Que ele é de encaixar na parede, indicado ali pro banheiro, sabe? Pra você poder ficar assistindo alguma coisa, escutando uma música, sei lá, gente, quais as intenções. Mas a minha é gravar, né? A minha lavagem, o meu tratamento. Então, eu gravo bastante lá pro Instagram, essa questão ali da minha rotina. Hoje é dia de lavar o cabelo? Gravei. Inclusive, hoje eu gravei testando o DNA Flex. Deixei gravadinho e vou postar. Só não postei, porque eu quero fazer um vídeo com isso. Tá? Um vídeo curto no caso. Mas eu costumo gravar e postar na mesma hora ali nos stories. E eu tô gostando, gente. Isso daqui é um... Eu não sei que material é isso, mas é bem fininho. Uma folha, assim, bem fininha. Tá protegendo o meu celular da água. E aí ele vem com um adesivinho, você coloca na parede e faz um encaixe aqui. Ou então, deitado também. E, ó, ele pode ter distância, ou ficar bem próximo da parede. Mas dá pra fazer seus movimentos, ó. Tô feliz com todas essas conquistas aqui. E as outras que eu já compartilhei em outros vídeos com vocês, como chapinha, outros equipamentos de salão, pro meu atendimento. E pra evoluir e melhorar o atendimento com vocês ainda, cada vez mais. Então eu tô muito feliz, muito grata a Deus, ao meu esforço, às pessoas que me apoiam, como minha mãe, meu namorado, meu pai. E vocês que estão sempre aqui me assistindo, estão sempre assistindo os meus vídeos do Instagram, TikTok, me seguem em todas as redes sociais. Comentam, curte, e se inscreva aqui no canal, se você não é inscrito ainda. E seja muito bem-vinda, bem-vindo. E mais grata ainda em saber que eu comprei as minhas coisas, gente, à vista. Sim, diretamente no dinheiro. No Pix, também. Mas eu tô muito feliz mesmo. Eu não sei vocês, mas eu não gosto de fazer conta, né, parcelado ali. Às vezes, volta e meia, vai. Mas esses equipamentos todos aqui que eu mostrei pra vocês, nas outras também, foi tudo no dinheiro, gente. Eu tô muito feliz, muito grata mesmo, a tudo. Tudo que Deus tá me proporcionando. E já me proporcionou, e vai me proporcionar. E eu desejo tudo isso pra vocês também. Corre atrás, quem corre sempre alcança. Então, se esforce, não desista dos seus sonhos, das suas conquistas, das suas metas. Vai atrás, que você vai alcançar aquilo que você deseja. Trabalha bastante, faz tudo de forma honesta, que você vai conseguir. Que Deus te ilumine, ilumine o seu caminho. Pode ter certeza que ele tá. E é tudo no seu tempo. Deus escreveu cada página da sua vida, não pula nenhuma. E agora sim, vou deixar o meu arroba aqui, do meu novo perfil, agora pro estúdio, tá? Então, tem uma diferença. Tem o do estúdio, que é esse aqui. E no caso, esse daqui eu posto os resultados, posto dicas também, com foco em cabelo. Posto os bastidores de atendimento também. E no outro, eu já posto mais também a minha rotina, dicas também de cabelo, conteúdo de cabelo tem também. E tem outros conteúdos também. Não perde, já me segue nos dois. Vou deixar os dois aqui pra vocês. Eu vou te esperar lá, hein? E quem me seguir, e me dar um oi, falando que veio aqui do YouTube, eu vou ficar muito feliz. Vou interagir com vocês. Se você tá precisando de alguma dica, já deixa lá pra mim, que eu vou te responder, pode ter certeza. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por me assistir até aqui. Que Deus te ilumine. E como eu disse pra vocês, corre atrás, que você vai conseguir. Vou deixar outros vídeos na tela de vocês. E até o próximo. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.